Cansou de postar fotos no Instagram? Agora você pode excluir de vez a sua conta na rede social ou apenas desativar temporariamente e voltar quando quiser. Antes disso, você precisa levar em conta o que pode acontecer. Se você excluir a sua conta, não poderá se inscrever novamente com o mesmo nome de usuário. Vale lembrar que se excluir seu perfil para sempre, também não será possível reativar a conta antiga. Você precisa saber a sua senha e o nome de usuário para desativar ou excluir a sua conta. Caso decida mesmo apagar a sua conta no Instagram, faça backup e baixe todas as suas fotos. Há vários aplicativos que podem te ajudar. O processo de desativar ou excluir a sua conta da rede social não é feito pelo aplicativo. Você vai precisar de um computador. Para desativar a sua conta do Instagram temporariamente, basta informar à web. Acesse o Instagram do web. Clique em Editar perfil. Escolha a opção Desativar temporariamente o Instagram. A rede social vai perguntar o motivo da sua saída. Coloque novamente a sua senha. Até logo, Instagram! Agora, se você deseja excluir de vez a sua conta no Instagram, o processo é diferente. Acesse a página de exclusão de contas. Use a URL que aparece no vídeo. O Instagram também vai perguntar por que você quer ir embora. Coloque novamente a sua senha. E adeus, Instagram! E aí, te ajudou? Confira mais dicas aqui no TechTudo.